Boa tarde, caros espectadores. Fiquem atentos para o primeiro capítulo de A Sociedade, por Alcântara Machado. Filha minha, não casa com o filho de casca manso. A esposa disse isso e foi brigar com o italiano das batatas. Teresa Ita misturou lágrimas com resmungos e entrou no seu quarto batendo a porta. O conselheiro limpou as unhas com um palito, suspirou e saiu de casa abotuando o terno. Clashon trouxe Teresa para o terraço. Adriano calcou o acelerador, continuou mais 200 metros. Era a Rua da Liberdade. O que você está fazendo no terraço, menina? Então nem tomar um pouco de ar eu posso? Se você gostou do capítulo de hoje, fique atento para os próximos capítulos. E aí Vamos lá.